Olá a todos e sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal. O vídeo de hoje é vídeo de comprinhas do mês de junho e eu tenho aqui tudo um bocadinho espalhado pela cozinha, seja aqui em cima da mesa, em cima do balcão e portanto vamos andar aqui a fazer quase um tour pela cozinha. Vou-vos começar então por mostrar aqui os produtinhos que estão em cima da mesa, que é quase tudo mercearia e qualquer barulho que vocês ouçam. É a minha que está mais uma vez muito interessada com tudo que eu tenho aqui à volta. Portanto não vai parar de fazer barulho durante todo este vídeo. Vou começar então aqui de forma aleatória por vos mostrar que comprei então estes 4 pacotes de bolacha Maria. Neste momento é as únicas bolachas que estamos a utilizar aqui em casa para lanchinhos, é esta assim. Comprei uma embalagem de azeitonas verdes que eu gosto de utilizar em vários pratos. Uma de azeitonas pretas. Eu pessoalmente gosto mais do sabor das azeitonas verdes. Acho que em certos pratos aquela acidez que tenho faz todo o sentido com o resto dos sabores. Portanto utilizo muito mais a verde do que a preta. Mas por vezes a preta também me dá algum jeito em alguns assados. Eu gosto de colocar, principalmente quando levam assim um tomate. Eu gosto muito de colocar. Depois comprei duas embalagens de ovos. Eu quero muito fazer um bolo de cenoura. Vou publicar e vou partilhar com vocês. Acho que é o melhor bolo que eu já aproveito até hoje. Em termos globais, seja de cenoura, seja do que for. Acho que é um dos meus bolos preferidos. Portanto eu quero muito partilhar com vocês e é muito simples de fazer. E por isso então comprei duas embalagens. Depois comprei azeite. Ainda tenho ali um no início a ser utilizado. Mas comprei mais um porque sei que vou precisar até ao final do mês. Comprei também uma embalagem de óleo. Nós aqui não fazemos muitos fritos em casa. Mas como eu vos disse, eu quero muito fazer o bolo de cenoura. E leva um bocadinho de óleo. E por isso é que comprei para este mês. Acho que não vou precisar para mais nenhuma receita. E a minha diz-vos olá. Depois comprei duas embalagens de tomate em pedaços. Que eu quero fazer frango na púlcara. E normalmente leva sempre assim estes tomates em pedaços. Portanto comprei duas embalagens e também ainda tenho uma embalagem na dispensa. Comprei também maionese. Eu inicialmente nem estava a reconhecer a maionese. Ela acha que tem uma nova embalagem. E eu acho que quando fui comprar no último mês não era esta embalagem. Portanto andei lá às voltas, às voltas, às voltas e não encontrava. E depois é que vi que tinha uma nova embalagem. Comprei também milho. Três embalagens destas. Porque também é algo que utilizamos muito nas saladas aqui em casa. Nós fazemos bastante saladas. E então é algo que fica sempre bom. Comprei também polpa de tomate. Felizmente encontrei a polpa de tomate. Era para comprar no Lidl. Mas é verdade, eu há bocado não a referi. Eu fiz compras no Pingo Doce e fiz compras no Lidl. E tinha que colocar na lista do Lidl comprar a polpa de tomate. Mas acabei por encontrar no Pingo Doce. Durante algum tempo não se encontrou. Mas consegui encontrar desta vez. Comprei depois manteiga açoriana milhafre. E quero agradecer à Carla, que me segue. Que me deu então aqui esta dica. Eu tinha visto num dos vídeos dela que ela comprava tanto esta como... Ou mais que se chama mesmo manteiga açores. Já não me recordo. E então eu decidi este mês experimentar esta. E depois no próximo mês vou experimentar outra. Para ver se realmente é bom. Porque eu vejo muita gente a falar muito bem desta manteiga. Muita gente a usar. Portanto, mais uma vez, obrigada Carla pela dica. E trouxe na mesma a planta. Porque sei que também é algo que o meu marido gosta de utilizar muito nos pequenos almoços. Então mantive para o caso de não gostarmos desta. Comprei um pacote de arroz vaporizado. Ainda tenho uma dispensa também. E assim dá-me os dois para durante o mês. Comprei uma embalagem de risoto. Porque eu quero muito fazer risoto de legumes assados e risoto de cogumelos. Então vou experimentar. Eu nunca fiz risoto. Portanto, nem sei se vai ficar bom ou se não. Eu também vou partilhar com vocês. Portanto, vamos lá ver se corre bem. Não comprei o queijo próprio para fazer risoto. Porque tenho que pesquisar muito bem qual é o queijo próprio. Eu estive à procura e eu era para trazer o grana padrano. Mas eu não tinha a certeza se era esse utilizado ou não. Portanto, que eu depois numa próxima ida aproveito e compro. Duas embalagens de massa em espirais. Eu era para comprar só uma. Porque tinha que ter alguma massa na dispensa. Mas como estava em promoção, aproveitei. E já fica para o próximo mês. Uma embalagem de farinha de arroz. Porque eu quero muito experimentar a receita do bolo de arroz também da Ana... Desculpa. Da Cláudia Ralha. Que vi num vídeo dela. E quero muito experimentar então a receita. Uma embalagem de cuscuz. Eu quero ver se este mês começo a fazer algumas bols. Tenho visto bols deliciosas em alguns feeds. E portanto, quero fazer aqui umas experiências também com bols. E agora neste tempo um bocadinho mais quente já vai começar a se abrir bem. Depois, molho bechamel, comprei quatro embalagens de molho bechamel. Duas embalagens de café com leite para adolescê-custo. Que é para o meu marido quando toma os pequenos almoços. Estavam... A Twix estava em promoção a 59 cêntimos, se não me engano. Comprei então duas para... Não é para experimentar, porque já sei que é bom. Mas uma para mim é para o meu marido. Comprei cinco embalagens de creme de soja. Que utilizamos bastante cá em casa em muitas receitas. E depois encontrei, na parte das promoções do Pinho Doce, este atum novo. Eu nunca tinha visto este atum. Acho que é uma marca nova, que se chama Homem do Leme. E também estava em promoção a 59 cêntimos, se não me engano. Portanto, achei um ótimo preço. É na mesma em óleo vegetal. Vou experimentar. E trouxe então dez embalagens. Isto na parte da despensa. Eu penso que seja só. Depois ali já será então pão, congelados, frescos e little. Vou então agora aqui à parte das bebidas. Como sempre trouxe duas garrafas de água luso. Nós aqui em casa só bebemos luso. Eu sou um bocado esquisita com água. Comprei duas garrafas de vinho lambrusco. Uma de branco e outra de rosato. Que o meu marido gosta. Também agora para este mês. Duas embalagens de sumo de laranja. Toda a gente sabe que é muito bom. Delicioso este sumo. Comprei duas embalagens de vinho branco para temperar. Algumas receitas que vou precisar. De bebidas também é só. Depois comprei dois garrafões de água. Que também estavam em promoção. Também da marca Luso. E depois na parte de higiene. Comprei o meu shampoo. De sempre. Já é aqui um clássico. Três embalagens de sabonete. Comprei dois com cheiro a baunilha e coco. E um com cheiro a leite e mel. Que eu gosto muito destes do Pingo Doce. Comprei para experimentar esta pasta de dentro da Pingo Doce. Eu nunca tinha usado. Eu sempre usei Colgate. E nós sabemos que as Colgate são um bocadinho caras. E decidi então experimentar as da Pingo Doce. A ver se também são boas ou não. E comprei um desodorizante para mim. Como eu estou a terminar. E comprei outro para o meu marido. E na parte das bebidas. Que há bocado tínhamos esquecido. Comprei estes dois tang. Um de laranja. Outro de sabor tropical. Porque às vezes estou aqui em casa. Eu não sou muito de comprar sumos. Eu normalmente bebo água o mês todo. Mas às vezes apetece-me assim uma coisinha diferente. Num jantar diferente. E às vezes à última da hora até faço uma limonada. Mas às vezes também não tenho limões. Então decidi comprar estes. Para quando me apetecer uma coisa diferente. Eu tenho aqui em casa. Sei que não é o mais saudável. Mas também ninguém morre por beber um bocado de sumo empacotado. Não é? Para a Mia. Eu trouxe este pacotinho de uiscas. Própria para a idade dela. E comprei de comida úmida. Então este pack que traz 12 unidades. Eu acho que é baratinho. Ela gosta. Antes de ir para a parte de higiene e limpeza. Eu vou fazer aqui a parte dos frescos. Do frigorífico. Que comprei então. Duas embalagens de peito de frango. Comprei uma embalagem de massa fresca para lasanha. Quero fazer uma lasanha este mês. Quatro embalagens de queijo fatiado. De 400 gramas. Que também já é um clássico aqui. E três embalagens de queijo ralado. Porque eu tenho uma no frigorífico. Depois na parte de higiene. Higiene e limpeza. Comprei este detergente da marca do Pingo Doce. Eu já tinha falado aqui anteriormente. Que normalmente nas lavagens normais de roupa. Eu não costumo utilizar detergente. Eu costumo utilizar só o amaciador. E às vezes coloco um bocadinho de vinagre. Porque não tenho necessidade. A roupa é lavada constantemente. E portanto não tenho necessidade de um detergente para tirar nódulas. Mas gosto de utilizar. Por exemplo quando lavo os panos da cozinha. Toalhas de banho. Essas coisas que às vezes são um bocadinho mais difíceis de lavar. Porque tenham nódulas. Então decidi comprar este. Também estava em promoção e aproveitei. Comprei uma embalagem de vinagre de limpeza. Que é algo que eu compro todos os meses. Gasta normalmente um por mês. Mais uma embalagem de Féri. Também já tenho o último a uso. Mas à partida não vai dar para o mês todo. Acho eu. Comprei uma esponja mágica. Que dá sempre jeito aqui nas limpezas em casa. E comprei também como um clássico sempre. Três esfregões ou esponjas para lavar a loiça. Estava a precisar de luvas de látex. Comprei então uma embalagem. Que atrás cinco pares. Para fazer aqui algumas limpezas. Às vezes na casa de banho eu gosto de utilizar. E comprei então também duas embalagens de... Eu no outro mês não sabia o nome de isto. Chama-lhe coiso. Mas isto são blocos sanitários. E comprei então dois. Um de cheira lavanda e outro de pinho. E depois do que está aqui. Só me falta mostrar. Que comprei uma embalagem de papel higiênico. E comprei uma embalagem de areia para a minha. Porque ainda tenho ali uma cheia na dispensa. E portanto do que está aqui é só. Vamos agora passar então para a parte do pão. Dos frescos. De legumes e vegetais e frutas. E os consulados. Vamos então começar aqui pela parte do pão. E eu comprei. Esta embalagem de pão de forma. Que eu gosto bastante deste. Acho que é bem consistente. E sacia bastante. Portanto comprei uma embalagem. Comprei também. Uma embalagem de pão para hambúrguer. Porque estou a pensar a fazer uns hambúrgueres agora. Esta semana. No domingo. Uma vez que estou de folga. Quero fazer para almoço uns hambúrgueres. E depois de pão. Comprei também já o pão para o mês inteiro. A única pessoa que come pão aqui em casa. Ao pequeno almoço é o meu marido. E portanto o que eu estou a fazer agora. Neste momento. Uma vez que já tenho arca frigorífica. Quem viu o meu último vlog. Viu que eu comprei uma arca. E portanto agora já consigo comprar coisas. Em maior quantidade. E armazenar. E foi o que eu fiz com o pão. Portanto já comprei 30 unidades de pão. Tenho aqui várias embalagens. Comprei 30 unidades de pão. E vou já congelar para o mês inteiro. Vou colocando na arca. E depois semanalmente vou passando para o congelador. Que é mais fácil. É mais prático para nós. E assim já tenho o pão para o mês inteiro. Não tenho que me preocupar. E não tenho que estar constantemente a ir ao hipermercado. Para reabastecer o pão. De parte de pão é só. Depois parte de congelados. Comprei. Um gelado. E comprei este de cheesecake de morango. Que nós gostamos bastante do pingo doce. Comprei 3 embalagens de feijão verde. Eu gosto muito de saltear este feijão verde. E fica bem com muitas, muitas receitas. Comprei também 3 embalagens de brócolos congelados. Que é algo que se come muito rápido. Normalmente uma embalagem destas dá para o jantar. Mas já não dá para levar no dia seguinte. Para a marmita do trabalho. Portanto às vezes preciso logo de 2 embalagens. Comprei 3. E sei que ainda tenho 2 ou 3 no congelador. Comprei também para experimentar. Porque vejo muita gente a falar destas batatas. Estas batatas próprias para assar. Do pingo doce. Eu não vou colocá-las já ali. Mas eu vou utilizando primeiro as que tenho aí. Normais. As frescas. E vou colocar estas no congelador. Para utilizar mais naqueles dias que às vezes estamos saís de pressa. Ou não estávamos a pensar em fazer um assado. Mas vamos fazer um assado. Que é sempre uma coisa que também é prática e rápida. É só colocar no forno e deixar assar. Portanto vou manter isto como uma reserva. Comprei também esta embalagem de batata frita. Que também já é um clássico aqui. Eu todos os meses gosto de fazer aqui em casa. A receita de bacalhau com natas. E então gaste sempre uma embalagem de batata frita congelada. De congelados comprei também então duas embalagens de bacalhau já desfiado e demolhado. Que também já é um clássico. Para também para o bacalhau com natas. E comprei por último uma embalagem de redfish. Que eu também gosto muito de assar no forno. Assim com bastante alho. Fica uma delícia. Congelados é só. Depois comprei de peixe fresco. Oito porções de salmão. Para fazer então aqui. Dois almoços e também para levar para o trabalho. E comprei duas douradas para assar no forno. Depois de carne fresca. O que eu comprei foi. Isto no pingo doce. Comprei esta carne picada. Para fazer a lasanha. Que estou a pensar a fazer. E duas embalagens destas de hambúrguer. Cada uma traz dois hambúrgueres. E comprei duas embalagens. Porquê? De qualquer forma já estava na minha lista para comprar. Mas por acaso foi um bônus. Eu não sabia. Mas o pingo doce estava a oferecer em carne de bovino. 10 euros de graça. Portanto sempre que vocês fizessem compras surpresas a 50 euros. Ofreciam 10 euros em carne. Eu aproveitei portanto. Duas refeições ficaram de graça. Tanto da hambúrguer como a de lasanha. Foi um bônus porque eu não estava mesmo nada à espera. Estava na minha lista para comprar. E quando cheguei lá é que verifiquei. Depois de frutas, legumes, vegetais. Eu comprei. Do congelado, despeço desculpa. Comprei também três embalagens de delícias do mar. Tinha-me esquecido de mencionar. Estavam aqui de lado. Frutas, legumes e vegetais. Comprei quatro embalagens destas da Bopra. Porque comprei já para as sopas do mês. Normalmente eu faço duas sopas por semana. Cada embalagem destas dá-me para duas sopas. Portanto comprei quatro. Dá-me para oito sopas. Está mais ou menos por um mês. Também ainda tenho algumas na arca fibrífica. Comprei uma berinjela para assar no forno. Três pepinos. Eu hoje esqueci-me de levar os meus sacos reutilizáveis. Não sei porquê. Estava tudo pronto e depois na hora não o levei. Enquanto cheguei lá percebi tive que gastar bastante plástico. Comprei cebola. Eu era para comprar duas embalagens da cebola pino doce. Só que estava mais cara. Estava a 99 centimos um quilo. E estas estavam a 80 e tal centimos um quilo. As novas estavam numa promoção. Portanto aproveitei e trouxe então destas. Eu gasto bastante cebola cá em casa e também gasto muito para as sopas. O que eu vou fazer é esta batata nova vou utilizar nas receitas. E as batatas mais antigas do mês passado que tenho aí. Vou utilizar então. Vou congelá-las para as sopas. Depois comprei três abacates. Vamos ver se estão em bom estado. Estão todos prontos a comer. Tentei ver aquela dica de tirar a parte do... Como é que isto se chama? Vou tentar dizer. Normalmente dizem que há uma dica que é retirar esta parte daqui. E se a parte de dentro estiver verdinha é sinal que ele está bom. Se estiver escurinha é sinal que ele está podre. A verdade é que eu tirei a todas e elas estavam assim mais para o castanho. Portanto não sei se vou ter sorte com os abacates. Vamos ver. Eu queria muito fazer a receita do guacamole. Porque eu gosto muito do guacamole. E portanto tive muito de fazer a receita. E comprei então três unidades. Limões comprei quatro unidades. Também para fazer no guacamole. Como para fazer sumos. Para temperar alguma carne. Tomate. Para saladas. E também para fazer o guacamole. Comprei duas embalagens de cenoura. Para as sopas. Portanto depois vou... Tem ainda algumas ali no frigorífico. No frigorífico que vou utilizar para as sopas. As mais antigas. E vou então as que restarem. Mantém ali para fazer saladas e alguns pratos. E também para o guacamole de cenoura. Comprei dez corjetes. Aqui estão cinco. E tenho aqui outra embalagem de cinco. Também para as sopas do mês. Entretanto uma colega de trabalho. Que o pai faz plantação de corjetes. Ofereceu-me três. Que são enormes. Portanto vou aproveitar. Já tinha colocado mais na minha lista. Mas retirei. E assim também já consegui poupar mais um bocadinho. E depois de fruta. Comprei. Melancia. Esta porção de melancia. E bananas. E da parte do pingo doce é só. Portanto ainda é bastante coisa. Mas agora vou-vos mostrar então. O que é que eu comprei no Lidl. No Lidl. A compra é pequenina. Mas leva bastante carne. Portanto também não foi barato. E vou começar então aqui pela parte da fruta. Que eu só comprei morangos. Está bom em promoção. Eu aproveitei e comprei uma embalagem de morangos. Ainda tinha aqui alguns no frigorífico. E se calhar o que eu vou fazer. É os que estão no frigorífico. Uma vez que já estão um bocadinho mais passados. Vou congelá-los. Para fazer algum tipo de batido. E estes vou então manter no frigorífico. Que são mais frescos. Comprei três embalagens de iogurtes de soja. Que nós gostamos bastante aqui em casa. E eu por acaso gosto mais destes do que dos do pingo doce. Eu inicialmente comecei por comprar os do pingo doce. Depois descobri estes. E sinceramente acho estes mais cremosos e mais saborosos. Mas também gosto do pingo doce. Mas estes são mais baratos e são mais saborosos. Comprei uma embalagem de salmão fumado. Que quero também aproveitar para fazer então nas bols. Mais uma embalagem de peito de frango. Que eu também gosto bastante deste do Lidl. E então hoje para o almoço. Hoje mais uma vez tem que ser um dia rápido. Em que não consigo fazer o almoço. Portanto tem que ser sempre a despachar. E vou então utilizar esta embalagem de massa à bolinhesa. Que eu gosto bastante. Frutos secos. Comprei uma embalagem de cajus. E comprei uma embalagem de noz. Foi só o que eu comprei porque tem aqui alguma amêndoa. Nós comemos menos amêndoa. Então ainda sobrou um bocadinho. E quero terminar. Então só comprei mesmo este bocadinho. Comprei também uma embalagem de quinoa. E eu achei um bocadinho cara. Ou até dizendo eu achei bastante cara. Mas a verdade é que eu andei à procura no Pingo Doce e não encontrei. Acredito que tenha sido eu que não tenha procurado corretamente. Porque eu sei que existia no Pingo Doce. Só que não consegui encontrar. E depois então andei à procura no Lidl e só tinha esta. Mas eu acho que foi por volta de 2 euros e qualquer coisa. Eu achei cara. Mas vou então experimentar. A ver se também ficam boas nas bols. De embalagens comprei também uma embalagem de tortilhas. Que eu gosto de fazer sempre uma refeição de wraps por mês. E de pão comprei duas embalagens de pão de milho doce. Que vou aproveitar para congelar. É um pão que eu gosto muito. Ele é muito saboroso. E então eu costumo congelar. E vou utilizando. Agora que tenho então a arca figurífica consigo ainda congelar mais. E ter sempre pão de milho aqui em casa. Comprei então duas embalagens já fatiadas. Por último vou-vos mostrar a carne. Eu comprei bastante carne. Então já consigo ter bastante espaço. E comprei então 7 embalagens de peito de frango. De 600 gramas. Não havia embalagem XXL. Só tinha trazido 3. Como não havia trouxe então estas individuais. Ficam um bocadinho mais caro. Mas teve que ser. Para fazer várias refeições. Vou fazer da mesma forma. Vou colocar em cubos. E vai dar para várias coisas. Quero ver também se este mês faço uma espetada de frango. Já tinha feito uma de tofu. E agora quero ver se experimento e faço a de frango. Uma vez que é super fácil de fazer. Comprei duas embalagens de... Não, duas não. Peço desculpa. Três embalagens de coxas de frango. Porque uma delas só traz três. E eu preciso sempre de quatro unidades. Então tive que comprar uma extra. E comprei duas embalagens XXL. De bifes de frango. Que também me dá para três refeições. Vou depois dividir isto tudo. E vou então congelar. E de comprinhas deste mês foi então isto. Acredito que não vai ficar só por aqui. Eu sei que parece muita coisa só para duas pessoas. Mas a verdade é que a parte de legumes, de fruta. E nós aqui gastámos muitas saladas. Portanto é preciso muitos ingredientes para isso. Pelo menos é o que nós precisamos. Não é em demasia nada. Vai para o lixo. E então foram estas as comprinhas. Eu quero vos agradecer por terem visto este vídeo. Se gostaram deixem um like. Por favor pensem em subscrever o canal. E digam-me se gostaram destas comprinhas. E que tipo de comprinhas é que gostam de fazer. Porque eu estou aqui a tentar ter uma ideia. Que eu tenho visto algumas trendes assim. Que é falar sobre os 10 produtos que eu mais gosto em cada hipermercado. E depois eu quero ver se então vos trago esse. Começo a fazer aqui um plano daqueles produtos que eu mais gosto. Quer no Lidl, quer no Pingo Doce, quer no Continente, no Aldi. E quero vos trazer isso. Portanto vão me dizendo quais são os vossos produtos preferidos. E vamos então comunicando por aqui. Obrigada e vemos-nos no próximo vídeo. Tchau!